Pará-kó-se-a-u-lhe E bai-ni-runda e bó-se-a-u-lhe E bai-ni-runda e bó-se-a-u-lhe O-kala-twan, dhek-bó-tal-chwan Khoi-me-re-bó-tal, ghu-mna-gá-cha-hô-tal Thula-bada-pú-cha-u-la-ná-ma-ra-khi-hu-sa-ki Na-na-thari-ku-ra-gu-ari-khi-la-thal-e-ku-sa-di Jamma-jamma-pani-pari-o-as-sa-are-ra-ta Jau-ki-ri-ga-u-na-thal-e-la-ghi-oh-hai-ma-ta Mís-S-Kali, Mís-Gori, Mís-Bag-ma-ti Měro ghar-ko pachun-pati, Mís-Sag-ma-ti Anu-hár-ma-kirin-pador-guch-ch-e-gari-gari-gari- Kali-pa-ni-gori-ho-n-che-e-hari-hari-hari-e Para que você goste, você goste de gostar. Para que você goste, você goste de gostar. Para que você goste de gostar. Para que você goste de gostar. Para que você goste, você goste de gostar. Para que 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 você goste. Para que você goste de gostar. Para que você goste de gostar. Para que você goste de gostar. Para que você goste de gostar.